E já aqui estão a Abadia Vieira e o Ian Victor, bem-vindos aqui ao Curto Circuito. A Abadia já tinha estado cá com outras coisas, outros projetos, mas tu pelos vistos és uma pessoa que gosta de começar coisas. Sim, 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 é preciso. E hoje vejo-te apresentar aqui uma série nova que lançaste para o YouTube. É verdade. Manual do Adolescente. Manual do Adolescente que a gente começou há três anos atrás, quando ele ainda era mais adolescente do que agora. E foi logo quando a gente chegou em Portugal e tinham muitas questões, até inclusive de comunicação, que a gente queria colocar isso dentro de casa e tal. E aí, por motivos óbvios que mãe e filho trabalhando junto é sempre uma harmonia total, eu desisti do projeto em 2017. Falei, eu não tenho condição. Que idade é que tinhas de quanto que começou o projeto? 15. 15, 15. Ui, é aquela idade. É, a pior idade. A idade do armário, né? Era insuportável, era aquela coisa. E aí eu falei, ah, gente, pelo amor de Deus, só que veio o confinamento, né? No confinamento a gente estava em casa e era isso. E eu falei, e ele insistiu muito. Mãe, vamos voltar, vamos voltar com o projeto, vamos voltar com o projeto. E já estava meu pai e meu marido em casa. Eu falei, gente, então tá, vamos criar os roteiristas. E a gente tem, hoje a gente tem a colaboração de roteiristas portugueses, o que facilita muito a gente conseguir integrar, né? A coisa do argumento. E também a coisa das palavras, porque é maravilhoso que tem coisa no argumento que a gente fala, mas o que é isso? É, não entende. E é muito legal. E aí a gente resgatou esse projeto, ou seja, estamos a produzir aí muitas coisas. A gente está num ritmo de duas esquetes por semana. Exatamente. Está uma loucura. Vai ver. No YouTube, no Manual do Adolescente. E vamos mudar agora, criar outros conteúdos também. Já começamos com uma entrevista. Entrevistamos o Marcos Piange, que é um cara espetacular, em referência em paternidade. Aqui em Portugal, o livro dele era O Papai é Top. Acho que foi um livro campeão aí de vendas, mas é isso, é desafio de começar um projeto. Mas isso não é só uma série tradicional, vocês têm várias coisas. Desafios, desafios. Não, é isso que a gente... Essa é a ideia dele. Não, é porque a ideia não era só ser um canal de esquetes comum, né? A gente queria inserir nesse tipo, minha mãe, o meu vô fazendo uma tag, gente. Então é muito engraçado trazer o público dele mais velho para umas coisas mais de idade jovem, tipo tag, debate, brincadeiras. Tags é tipo desafios que ficam virais no YouTube. Exatamente, exatamente. Então, todo esse tipo de inovação a gente vai começar nos debates também, vlogs, já idealizando o roteiro e tal, com as ideias para a gente começar a trazer todo esse tipo de conteúdo para a família mesmo, que é uma doideira. Olha, e como é que é trabalhar com a mãe? Ah, sim, gente. Sinceramente, sinceramente, aqui, lavar roupa suja é muito difícil. Mas porque ela trabalha, ela tem o método dela. Não, eu apenas tenho o método, é diferente. É isso aí. Não, não, olha só. Essa é a questão. Ele não quer métodos. O seu método funciona para você, o meu funciona para mim. Ele não quer métodos. Espera, expliquem o método. Expliquem o método. É o mínimo de organização. O método aqui é assim, amanhã depois eu... Bota a câmera. É isso aí, bota aqui, faz o vlog. Bota a câmera e vai. E eu e meu marido, a gente fala, você tem que ter um roteiro. Por que é roteiro? Isso é tag, isso é improviso. Falei, mas até no improviso tem tópicos, né? E você tem que ver a luz, tem que ver... Ah, bota a câmera e vamos lá, para que que vai produzir? A gente vai achando o meio termo, porque é meio complexo, a gente é muito diferente, mas a gente consegue, assim, conviver, né? A gente consegue. A gente não se agrediu, né? Sim, sim. Mas é de fato, é um desafio muito grande, porque não parece, né? Mas uma geração de diferença, eu tive ele com um pouco mais de 20 anos de idade, é uma geração e a geração muda muito. E agora, tudo mais acelerado, por exemplo, eu vou postar uma coisa no Instagram, aí eu boto uma letra maior e ele falou, mãe, eu não vou repostar isso, porque isso aqui é completamente pessoas cegas. Eu não vou repostar. Eu falei, bom, então você faz o seu post, porque o meu post eu boto com o tamanho de letra. Mas vocês têm ideias completamente diferentes do que é o entretenimento hoje, o que é que é... Eu também... Eu também, tipo, eu quero moderar uma discussão... Eu sinto que vocês querem acabar esse projeto. Vocês querem continuar, estou brincando. É isso, mas é isso, isso é que é muito legal, porque quando a gente... E antes ele até falou, vamos botar uma câmera na nossa reunião de conteúdo, porque era um quebra-pau, eu não acho que isso é certo, eu não sei o que, não sei o que. E aí a gente falou, gente, e no fundo, só que a gente tem a coisa do humor, então sempre a gente tem uma piada, alguma coisa, né? A gente tem uma frase agora, até que o meu pai implementou, que é tipo, vamos tomar um café? É quando o negócio já está, ou ele é para, vamos fazer uma caminhada, cada um tem uma frase de ordem para ver quando o outro está muito sobressaltado, porque realmente as discussões são muito inflamáveis dentro de casa. Mas às vezes achas que, por exemplo, é mais difícil para ti aceitares a opinião do Ian, por ele ser teu filho, e achas que ele também às vezes não te quer ouvir porque não te quer dar razão por ser mãe. Não é só isso, é uma coisa de geração. E meu avô, para escutar ela. Então é assim mesmo, então é comum. Tem sempre uma frase do meu pai, fala, não, é um menino, não sabe nada, não passou por nada. Criança, nem viveu, viveu quanto? Então como é que vocês chegam a criar alguma conclusão do conteúdo que vão lançar? É isso. A gente tem, a gente tem democraticamente os votos, que ali é uma democracia, pelo menos isso. Então a gente tem algumas propostas que, assim, de cara, ó, isso aqui não vamos... Por exemplo, alguns temas mais complexos a gente opta por não mexer nisso. Por quê? Porque é muito divergente. Se um pensa num jeito, a gente não vai chegar num consenso daquele roteiro. Então esse tema a gente não vai abordar agora. Pelo menos enquanto a gente não tiver maturidade, enquanto canal, para poder falar sobre isso. Já os outros temas que são muito transversais à família inteira, mas que tem uma comédia e que a gente possa abordar isso de maneira mais cômica, a gente chega num consenso. E fica muito difícil, né? Porque geralmente as pessoas, elas pegam um público só. Por exemplo, minha mãe quer pegar o público dela. O meu avô é o público mais idade. Meu pai é o público mais, tipo, dela, só que homem. Totalmente diferente. O meu é mais jovem, adolescente e tal. Para a gente chegar num negócio que vai ficar legal para todos os públicos, fica difícil. É difícil ter os pontos de vista. Opa, vocês não têm medo que vos comecem a confundir assim, tipo, com os Kardashianos da comédia? Nossa, mas já me falaram isso. É que a terceira pessoa me deu até um negócio. Se for para a gente seguir... O que acontece? Realty Show. Realty Show. E a gente está criando agora, por isso que a gente agora vai entrar com personagens. Pode. Porque enquanto a gente chama Ian, exatamente, chama Ian, não sei o quê, tem algumas coisas que você fala, bom, mas isso efetivamente não seria como eu falaria com ele, não é? Porque foi um roteirista que escreveu. Teve um dos roteiros que a gente recebeu. Eu falei, olha, isso jamais aconteceu, mas jamais, em tempo algum... Era o quê? Posso falar, era como se meu marido estivesse fumando maconha, escondido de mim com o meu filho. Isso jamais aconteceria. Não a questão da maconha, não a questão do escondido. Porque também, como é isso? Não, porque a gente... Mas a gente fumou todos juntos? Não, a gente não fuma. Na verdade, por incrível que pareça, eu sou do teatro e tal, mas não fumo. Mas é, parece, é estranho. Pois é, realmente. Eu sou fora do ninho, mas não é por isso. Não teria problema nenhum. Mas se eu fumasse, eu fumaria com ele. Ou na frente dele. Então, ela falou, ah, mas esse é um texto para tratar da hipocrisia. Eu falei, ok, mas então não pode ser abadia. Claro, claro. Tem que ser a Mariana e personagem. Então, essa é a questão para diferenciar de um reality. Não, a gente entrou até nessa discussão outro dia, porque as pessoas não entendem que tag, tag somos nós, família, improviso. Esquete não necessariamente é o roteiro, porque a gente está seguindo o roteiro como um ator. O ator não é ele ali naquele papel. Está seguindo o roteiro. Então, a gente vai começar a tentar divergir mais. Esses somos nós, esses são os personagens. Ou então, nós nesse vídeo, entendeu? Porque o pessoal confunde e aí fica meio complexo. Olha, e como é que vocês entendem que o vosso público está em relação a isso? Tem muita gente do Portugal, mas também tem muita gente do Brasil. Não, não, não. A gente está com 95% do público português. Boa, boa, impressionante. A gente ainda não atingiu, não sei se é por causa dos horários que a gente posta, a divulgação. Eu vim para cá nos últimos três anos e antes disso eu só trabalhava com incorporativo. Aqui em Portugal eu comecei a trabalhar muito o público em geral. E aí eu comecei a ter mais público de comédia aqui em Portugal do que no Brasil, que é muito engraçado, porque eu vinha da comédia no Brasil, mas no Brasil eu não atuava. Eu parei de fazer stand-up no Brasil e tal. E até porque o meu marido foi muito responsável por isso, porque eu descia do palco do stand-up e o meu marido fazia assim. Aí eu falei, ah, eu vou fazer isso não. Aquele incentivo, aquele incentivo. Porque assim, você fazer um stand-up ruim para um público, você no dia seguinte não acorda com ele, tá tudo bem. O problema não acordava com o meu marido, eu falava, não é possível, ele ainda está lembrando da cagada que eu fiz ontem. E aí aconteceu isso. Então o nosso público é fundamentalmente muito pouco brasileiro, só praticamente nossa família e amigos próximos no Brasil e o grande público mesmo está vindo de Portugal. A gente está tendo uma resposta muito positiva, bem bacana. E vocês também tentam abordar alguns temas que ajudem mesmo com as pessoas nas relações que é o manual mesmo, é aí que entra a cena do manual. Só que eu estive a ver e é o que dizias, não há o manual de paternidade, não há o manual para os pais, não há o manual para os filhos, então criaram este manual do adolescente e as pessoas têm, ou seja, relacionam-se com aquilo que vocês... Sim, e tem algumas que já começam a contribuir, sabe? Tipo, ah, vocês podiam falar sobre tal coisa. Todo mundo tem uma história com mãe, com pai, a gente pega isso. Exato, tá, e a gente quer fazer isso, a gente inclusive quer convidar as pessoas que assistam o manual e possam colocar as ideias, porque assim, você pode não ter filho adolescente, mas você já foi, mais jovem, adolescente tem... Eu gostava de ter tido um manual de adolescência, por exemplo. Não é? Para poder tratar disso. Vocês até dizem, como é que é um adolescente seu, teu, meu... Ah, é, todo mundo tem, é um vizinho, ou é um neto, um sobrinho, todo mundo conhece um adolescente que é essa figura... E já foi também. E já foi, exatamente. Como é que consta em adolescência, Maria? Eu era, assim, eu trabalhava muito, eu já comecei a trabalhar muito cedo, né? Trabalhava numa área burocrática, de escritório, enfim. Mas eu era muito rebelde, assim, muito... Ah, se não for do meu jeito, tá um pé na porta. Eu saí de casa com 16 anos. Uau. É, porque minha avó dizia, você pode ter 18, pode ter 30, mas morando na minha casa, quem manda sou eu. Eu falei, então vamos embora. É a pior coisa que me falem disso. É a pior coisa, é o que eu até falo. Eu devolvo, eu falo... Tu disse isso para você, para mim, sou a sua casa. Claro que digo, eu ia perder a chance de devolver isso. Eu falei, querido, você tem que voar, vai voar. Porque, assim, eu acho que é muito importante, de verdade. Acho que essa coisa da liberdade, ela... Por mais que a gente seja liberal, a gente fala de tudo. A gente conversa sobre absolutamente tudo. Mas eu acho que tem alguns limites que falam assim, cara, você quer acordar a hora que você quiser? Fazer a zona que você quiser na casa? Faz na tua. Porque na minha regra é essa, não tem o que fazer. Então isso dá uma raivinha nele, né? Que ele fala, então ano que vem... Ok, pode ser até semana que vem. Se estrutura e vai. E eu sou super a favor disso. Eu saí de casa e hoje eu até brinco com ele. Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, a gente sempre fala essa frase, eu não teria saído. Eu teria investido mais... Claro, eu teria investido mais tempo. Teria estudado, aproveitado uma infraestrutura que é ótimo. Nem todo mundo tem a oportunidade de ter uma infraestrutura de casa, família. Tipo, o que você quer estudar? A gente ajuda, a gente se esforça. E eu teria aproveitado isso ao máximo. Para quando eu saísse, eu sairia no outro patamar. Porque quando você sai com 16, 17 anos trabalhando e o que você ganha, a metade vai para o aluguel, a outra metade para comer e o resto você não faz mais nada, você começa a falar, cara, que loucura. E você deixa de aproveitar algumas coisas. É o que eu falo para ele. Tem que ligar nisso. Olha, Ian, diz uma coisa. Qual é o teu vídeo favorito que vocês já fizeram? Caraca, acho que... Agora eu vou terminar. Eu gosto de todos, né? Fica difícil. Mas escolhe uma, vá. Mas, sinceramente, acho que o miojo... Se eu já pudessei ver um, qual é que tem o mesmo que vê, sem dúvida? Cara, então, a intro é um dos mais trabalhados, que mais remete o que é o canal, né? Introdução, mas um dos que eu mais gostei de fazer e o roteiro com o meu avô foi o miojo. É a brincadeira que a gente fez. É o macarrão instantâneo que a gente fez, uma brincadeira tipo Chaves, fazendo, atrapalhado. E eu acho que, para mim, é o mais engraçado, é o que eu mais me diverti. Como fazer o miojo, é isso aí. Mas todos eles, assim, como... São, são bem engraçados. Não sei, como você faz uma música. É como um fino. Então, o trabalho ali eu gosto de todos. E vocês trabalham nisso todos os dias? Atualmente, tem sido... Eu tenho, assim, 80% do meu tempo tem sido... Pois, passei 2%, né? Tem sido muito. E acham que ainda vão lançar coisas que nos vão surpreender? Com certeza. Olha, o vídeo... Está nem começou ainda. Olha, o vídeo que a gente tem do... Do Pedro Matheus e do Ricardo Lopes, que é sobre o ouro. Ah, infelicção. Olha o que é isso. Olha que nós gravamos... Assim, gravamos ontem. Foi ontem que nós gravamos? Antes de ontem. Antes de ontem nós gravamos. E olha, está espetacular. Roteiro português, mas com muita comédia e de um tema que é super para debater, né? Sim, claro. E é engraçado. Esse vale a pena. Muito obrigada por ter convido. Olha, vejam o manual do Acheon. Ao domingo e à quarta-feira. Perfeito. E subscrevam no YouTube. Por favor. Portanto, agora sigam vocês. Obrigada. Obrigada por ter convido. Boa sorte para o trabalho. Obrigada. Obrigada. Obrigada.